Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. A sequência do Tokusatsu Jiku Keisatsu Vacker foi finalmente confirmada 10 anos após a última produção e traz uma novidade que agradará os Toku fãs mais nostálgicos, o retorno de Hiroshi Watari e Seiko Seno em ação. É isso aí pessoal, a história original de Vacker gira em torno de um grupo de policiais femininas que são liderados por um investigador na luta contra monstros dotados da mais alta tecnologia. A sequência se passa em 2021 e foca em um candidato a detetives do espaço-tempo vindo do futuro, em que um vírus desconhecido começou a ameaçar o mundo. Assim, mais uma vez, os heróis precisam se unir para defender o destino da humanidade. Hiroshi Watari, conhecido por ter feito Shari Vang, Boomer Man de Jaspion e Spielvang e Seiko Seno, que protagonizou Metalder, se reúnem pela primeira vez após 24 anos como co-estrelas do filme, conforme aponta o portal Sankei. Eles farão, respectivamente, o papel de Yosuke Kato, detetive do espaço-tempo Vang e um homem misterioso. A respeito da nova produção, Hiroshi Watari disse Estamos vivendo tempos difíceis, por isso, espero trazer sonhos e esperanças a todos. Agradeceremos se vocês puderem apreciar o nosso trabalho. Apesar de informar o retorno de Jikuke e Satsu Becker, o site oficial ainda não comunicou a data de estreia. Portanto, pessoal, fiquem atentos ao TokuBlog para futuras informações. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o TokuBlog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br Nos vemos na próxima! Tchau!